Quero cumprimentar os colegas vereadores, amigos que nos acompanham na TVL, colegas servidores que aqui estão em plenária, todos que nos acompanham pela internet também. Eu aqui falei na terça-feira passada, e vou repetir, que há uma falta de comunicação velada por parte do executivo, que não consegue construir uma narrativa, nem conversar e dialogar com os servidores, haja visto todo esse problema com relação à votação que vai ter, ou espero que não tenha, fizemos a nossa parte aqui, o servidor sabe disso, para poder, pelo menos, dialogar. Estava conversando com o Mário Cato, é importante, e talvez está na hora dele fazer mais um videozinho, porque tem realmente alguns cálculos ali que precisam ser olhados com mais calma, e é por isso a importância do diálogo. Também, da mesma forma, não soube dialogar com o pessoal do Baden, que está aqui, e desde o primeiro momento, na conversa lá com vocês, eu disse que é importante ter um documento assinado, porque, infelizmente, a gente já viu que palavras são jogadas ao ar e muitas vezes não se cumprem, então o documento precisa ser formalizado, porque a falta de comunicação acontece. Uma falta de comunicação que acontece, e acabei ouvindo essa semana, e isso eu sei, porque só quem esteve, quem está em sala de aula sabe que isso acontece, com relação, nós tivemos a pandemia, tem aí, já desde o ano passado, conversando agora com o Sérgio, a questão de um documento, de aprovação dos alunos, enfim. Até aí a gente entende, aconteceu isso em 2008, eu passei por isso também, onde teve aprovação por conta da tragédia, mas o que não pode é eu ouvir o que eu estou olhando e escutando, na verdade, estou direto com os professores, dizendo que estão sendo obrigados a alterar nota no diário. Isso é um absurdo, não se faz e não se pode fazer, eu, enquanto professor, jamais permiti que mexesse em meu diário. Eu sou da época ainda do diário escrito, não sou tão velhinho assim, vereadora Cíntia, mas passei por esse, depois tem a questão do diário online, e sempre, agora tenho o diário online, e sempre fiz questão de deixar muito claro que no meu diário é um documento meu, oficial, e ninguém mexe. Mas ouvi isso, liguei para a secretária, agora há pouco, e a secretária me garantiu que não é esta a informação, jogou a responsabilidade para o Conselho Municipal, que deveria mandar um documento para a direção da escola e orientar, mas mesmo que esse documento venha, Sérgio, quem vai abrir uma aba para colocar lá o aluno que não entregou o conteúdo, enfim, o aluno que não entregou o material, quem vai fazer uma aba, que tem que ser lá da CEMED, para colocar lá que o aluno vai ser aprovado por conta de uma resolução federal, enfim. O que não dá, e eu não vou permitir jamais, e acho que o sindicato também não pode permitir, é que o professor seja obrigado a alterar nota, até porque é um crime, isso é um documento oficial, e sempre falava isso nos conselhos de classe, até porque a gente sabe, a pressão é muito grande para não reprovar aluno, porque depois tem a falsa sensação do IDEB, até porque isso acaba atrapalhando a nota do IDEB. Então cabe a nós aqui ficarmos atentos, eu fiquei de conversar com a Maria Luíza, mas eu exijo que tenha um documento na escola, que tenha essa resolução, e que se abra essa aba, e não se obrigue, de hipótese alguma, o professor a mudar nota nenhuma no diário, porque o professor fez o seu trabalho, seja online, ou seja, ele fez o seu trabalho. O aluno que não entregou a nota, o aluno que não fez a sua parte, a gente não vem aqui questionar, só quem está em sala de aula sabe a dificuldade, que é levar para o aluno, para que ele possa fazer, muitas vezes a família não apoia, enfim. Mas o que não pode, em momento algum, é a SEMED fazer com que os professores alterem a nota. Isso é um absurdo, e a gente não vai permitir de forma alguma. Então, convoco aqui também o sindicato para ficar de olho nesse sentido, para que não aconteça. E parabenizar, mais uma vez, os servidores, é importante a presença de vocês aqui, é importante a presença de vocês nas redes sociais, é importante a presença de vocês conversando com cada um dos vereadores, cada um daqui vai ter o seu posicionamento, vai fazer a sua parte, mas é importante que o servidor mostre o seu descontentamento com a falta de diálogo com o executivo. Só assim a gente vai conseguir vencer essa batalha. Unidos, junto com o sindicato, junto com os vereadores que estão aqui apoiando, e junto com toda a comunidade. Mostrando que nós, e que principalmente vocês, não são os vilãos. Quem é o vilão e quem está devendo, e está devendo muito com pedaladas, conversando com o Mário Cato, realmente tem números ali que precisam ser auditados. Enfim, quero aqui aproveitar, presidente, sei que o senhor é vascaíno, mas nós fizemos uma ação muito bacana no jogo da Libertadores, a Flávio Menal, em que, infelizmente, o resultado não veio, o vereador alemão, a gente não obteve o tricampeonato, mas a ação foi bem feita. Suari, puder fazer a gentileza, por favor? É onde cada um, para assistir os jogos, tinha que levar um alimento, arrecadar um alimento na final da Libertadores, e esse alimento foi revertido para a senhora Thelma, responsável da casa abriga, a nossa casa 1, que atende crianças de 0 a 10 anos. Bastante alimentos foram entregues para eles. Também a casa de repouso Menino Jesus, onde tem vários idosos aqui também. Essa eu participei com eles. Então, foi uma ação bonita da torcida. Parabéns à torcida organizada do Flamengo. Parabéns à Flávio Menal. Como eu disse, o resultado em campo não veio, mas o resultado para essa ação maravilhosa, que vai deixar o Natal um pouco mais tranquilo para essas duas instituições. Isso é bacana, é importante. Eu espero que outras torcidas organizadas possam também seguir esse exemplo da Flávio Menal e doar um pouquinho, tem os jogos, mas através dos jogos também fazer uma boa ação. Isso que é importante. Obrigado a todos.